Olha, a Defesa Civil de Aracaju emitiu um alerta de chuva moderada para as próximas 72 horas aqui na capital. E agora, então, vamos à previsão do tempo para amanhã em Sergipe. Em Aracaju, a quinta-feira será com sol e aumento de nuvens pela manhã. E à tarde e noite, previsão de pancadas de chuva. Temperatura mínima 22, máxima 27 graus. Em Moita Bonita, será com sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite, previsão de pancadas de chuva. Temperatura varia entre 20 e 27 graus. Em Santo Amaro das Brotas, sol com algumas nuvens pela manhã. A previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia. Mínima 21, máxima 27 graus. E amanhã, o sol nasce às 5h47 da manhã e se põe às 5h17 da tarde. A velocidade dos ventos será de 16 km por hora. Vamos agora às informações da tábua de maré na capital. Nesta quinta-feira, maré alta às 8h58 da manhã, 1,9. Maré baixa, 3h26 da tarde, 0,6.